Bom, bom gente, sobre o caso Pedro Henrique, legistas não conseguem encontrar a verdadeira causa que tirou a vida dele. Meus amigos, para quem nos segue sabe muito bem que nós temos trago várias matérias sobre o caso e essa nova situação realmente colocou uma boca atrás da orelha de todas as pessoas que realmente querem saber o porquê e a causa que tirou a vida de Pedro Henrique, que é uma pessoa tão jovem. E as primeiras informações que nós tínhamos sobre esse caso é que, possivelmente, ele poderia ter perdido a vida diante de um infa fumi. No entanto, gente, segundo informações do portal Ofo Chico Gospel, até o corpo dele ainda não houve liberação até o prezado momento porque os médicos não encontraram indícios conclusivos de que a causa do falecimento dele tenha sido esse infa fulminante. E quem atualizou essas informações, gente, foi o diretor artístico do Pedro Henrique, que é responsável ali, trabalha na Toda Music, gravador no qual o Pedro Henrique fez parte por três anos. E para surpresa de muitos, prestem atenção, gente, no relato de Mandelio para a cunhada de Pedro com relação ao boletim médico. E ele diz o seguinte na conversa, segundo consta, os médicos ainda não relataram que o Pedro mora de infa, eles não estão conseguindo achar evidências para a causa da mora dele ter sido o infa. E há indícios de que o boletim de mora dele vai estar como causa da mora, como mora natural. Pensa, gente, um cara que não é obeso, que ele realmente, um menino magro, aparentemente saudável, sem histórico familiar de alguém que tenha, de fato, perdido a vida de infarto fulminante. Então, abre esse precedente, gente, daquilo que realmente profetizou Cristina Maranhão, de que o Senhor decidiu colher. Você tem dúvidas disso? De que realmente essa situação foi a vontade de Deus? Tipo, Deus determinou que a vida dele fosse até aquele prezado momento e depois aquilo vai para a glória. Eu creio assim, você tem alguma outra explicação? Qual é a sua opinião aqui embaixo? Será realmente foi uma mora natural? Ou foi o infar? Eles vão encontrar realmente o que levou o Pedro a perder a vida de forma tão rápida? E existe algo além de um infar fulminante que possa tirar a vida de alguém de forma tão avassaladora em tão pouco tempo? Eu fico na linha porque Deus quis. Deus quis honrar. Deus precisou dele. E quem tiver a sua opinião pode deixar aqui embaixo que a gente está aqui para respeitar todo mundo. Então, eu vou deixar aqui embaixo.